O que? Outra vez esse cosmo agressivo? Oi, eu sou o Goku. Você já imaginou um dia poder criar suas próprias animações como essa que você acabou de assistir? Essa animação foi criada por um aluno do curso Anima Fácil. Anima Fácil? O que é isso? É o método mais simples, fácil e rápido de se criar animações frame a frame no estilo anime. Mas qual a vantagem de aprender a criar animação, Kakaroto? Ah, Vegeta! Você não sabia que com animações muitos criadores de conteúdo alcançam milhões de visualizações aqui no YouTube? Como por exemplo o canal do Cartoon Hooligans, do Anime Toons, do Mike Bittencourt, entre outros, e assim conseguem uma renda extra com o Google AdSense. Mas e se a pessoa não souber como criar movimentos de personagem, Kakaroto? Como ela vai conseguir criar suas próprias animações? É muito simples, Vegeta. No curso Anima Fácil, ela vai aprender com um método inovador e muito prático como conseguir elaborar qualquer movimento para seus personagens e sem precisar perder tempo fazendo esboços. O curso vai começar com a elaboração de personagem, storyboards e explicações básicas para a preparação de uma animação e depois mostrará a criação de várias cenas. Desde processos de caminhadas, cenas de combate corpo a corpo, até cenas mais elaboradas como essa que estamos vendo agora. E sempre mostrando os métodos usados em cada uma delas passo a passo. E tudo isso usando um software simples de ilustração como Mad Bang ou Adobe Photoshop. E editando as imagens no Adobe Premiere ou Adobe After Effects. O curso mostra a criação de frames, algumas maneiras de colorir utilizando cores de base e sombra, a edição dos cenários ao fundo e a sincronização dos áudios, como fala de personagens e sons ambientes. Tudo isso para que a cena fique completa. Depois disso é só fazer a exportação e pronto. Não é isso, Kakaroto? É isso aí! E fazendo o upgrade do curso, o aluno aprenderá a criar seus próprios cenários para fazer as animações usando o Photoshop. É incrível, não acha, Vegeta? Realmente, Kakaroto, é muito conteúdo mesmo. Mas é só isso? Não tem nenhum bônus nesse tal curso Anima Fácil? Ah, é verdade! Tem sim, Vegeta! Ingressando no curso Anima Fácil, o aluno ganhará um bônus 100% gratuito, que é um curso de pintura digital de personagens. Nele será ensinado passo a passo como criar ilustrações de seus personagens favoritos de maneira profissional, usando o Adobe Photoshop. Nossa, Kakaroto! Realmente é muita coisa mesmo! É verdade! E o curso é em videoaula 100% online, com acesso vitalício e atualizações constantes. E o mais engraçado é o valor do curso. Qual seria o valor desse curso, Kakaroto? Apenas 12 parcelas de 19 reais e 19 centavos! Ou seja, qualquer um consegue ingressar e começar a criar suas próprias animações, seja para um canal de animação ou um Toon Vlog. Se quiser mais informações, clique no link na descrição e no comentário fixado. Mas corre, seu verme! Pois esse valor e o bônus são por tempo limitado. E aí E aí E aí E aí Olha só pra você, transbordando confiança A diversão vai começar Agora vamos continuar de onde estávamos Eu só preciso acabar com a luta Não vai conseguir nenhum sonho Eu achei que você fosse um pouco mais forte Ele é durão Ah, é Como ainda não entendeu o que eu disse Eu vou explicar de um jeito mais simples É impossível querer me vencer Acho que é hora de você me provocar Para lutar a sério Pode parar Quer saber? Assim que deve ser Não, não, não Esse pegou no estômago Mas que porcaria é você? Seus golpes não têm efeito Eu queria que fosse um pouco mais sério do seu jeito de atacar Não, 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 não Não, não, não Ah! Ah! Ha, ha, ha! Ah! Aaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.